Funciona o SISU do meio do ano. São menos vagas, menos concorrentes, menos cursos. Tudo isso você vai ver a partir de agora. E aí, gurizada? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Eu sou o Eduardo e agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre o SISU 2020-2, o SISU do meio do ano. O SISU do meio do ano, o SISU 2020-2, é a segunda oportunidade de você ingressar em uma universidade pública no ano de 2020 ou qual ano que seja, pelo Enem. Então é a sua segunda oportunidade nesse ano pra você conseguir ingressar em uma instituição de ensino pública pelo Enem. Porém, esse processo seletivo do meio do ano, ele conta com algumas particularidades. Funcionamento do SISU é o mesmo. É a mesma forma pra você se inscrever. Você tem o direito de escolher as mesmas duas opções, você tem o direito de escolher as suas opções e mudá-las quantas vezes você quiser. Todos os dias são lançadas as notas de corte. Tudo isso continua igual. Qualquer pessoa, desde que tenha feito o Enem do ano passado, pode se inscrever no SISU do meio do ano. Tendo participado do SISU do começo do ano ou não, tendo passado no SISU do começo do ano ou não, não tem nenhum problema. Se você fez o Enem do ano passado, você pode participar do SISU do meio do ano. Só precisa ir no site quando for lançado as inscrições e se inscrever, inserir todas as suas informações novamente e fazer a sua inscrição sem problema nenhum. A diferença do SISU do começo do ano para o SISU do meio do ano é que ele tem menos vagas, tem menos instituições e tem menos cursos. Consideravelmente menos do que o começo do ano. Eu não vou dizer que chega a ser metade, mas fica aproximadamente 60% das vagas que as instituições de ensino superior oferecem no começo do ano. Então a gente tem menos vagas, menos instituições e menos cursos. Porém, o lado positivo do SISU do meio do ano é que a concorrência também é consideravelmente menor. Isso acontece por quê? Porque o SISU... Isso acontece por quê? Porque o SISU do meio do ano não vai ter aquelas pessoas, a sua maioria, que foram aprovadas no começo do ano. Geralmente quem foi aprovado no começo do ano não participa do SISU do meio do ano. E geralmente são as pessoas com as notas maiores. Então, de um modo geral, quem passou no começo do ano não participa da segunda edição ou se participa, não participa da lista de espera. E isso faz com que as notas de corte sejam menores. A concorrência também é consideravelmente menor. Então se você não passou no começo do ano, você tem boas chances de conseguir no meio do ano, porque tem menos concorrência. E as notas de corte geralmente são mais baixas. Então se você não passou no SISU do começo do ano agora, continue acompanhando a lista de espera, mas fique atento também ao SISU do meio do ano, porque é a sua nova oportunidade de conseguir ingressar em uma instituição de ensino superior pública. Então essas são as principais informações que vocês precisam saber sobre o SISU do meio do ano. Se alguma coisa não ficou clara, pode deixar nos comentários que eu estarei esquecendo o mais breve possível. Também peço para vocês que deixem sugestões de vídeos, isso é muito importante para mim. Se inscrevam no canal e ativem as notificações, assim vocês não perdem nenhuma novidade, não perdem nenhum vídeo e com certeza não irão perder nenhuma dica aqui do canal. Deixe seu like nesse vídeo também, que assim o canal cresce cada vez mais e fica mais forte no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho